Oi, eu sou a Pátice Secato, uma voraz leitora desde os nove anos de idade. Eu acho que eu tenho que citar da literatura brasileira o nosso maior escritor. O Machado de Assis, a partir do momento que tu consegue mergulhar no universo dele, tu sempre vai aprender que existe uma história aparente e uma história oculta rolando. Memórias de Ano, da Marguerite Ursenar. É uma lição completa de como escrever uma biografia ou uma autobiografia. É o livro que eu recomendo. TVE e FM Cultura na Feira do Livro. Apoio cultural Detran RS, em defesa da vida. Ipanrisul, apoiando a cultura na Feira do Livro 2011.